Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos atualizar vocês sobre o assunto da implantação da arrastabilidade. Queria estar trazendo aqui mais termos, mais assuntos técnicos sobre a implantação, mas na verdade a gente fica aí gravitando agora entre essas questões políticas, regulatórias que a gente tem da implementação. Nessa segunda-feira a Anvisa informou as entidades do setor, através de uma reunião que eles tiveram do Comitê de Gestão da Implantação da Arrastabilidade de Medicamentos, que o contrato com a data prévia está suspenso até que a Anvisa consiga entender adequadamente o que eles têm que fazer para regulamentar. Até faz bastante sentido isso, uma vez que a gente teve a alteração pela lei 14.338, estou pegando o número aqui porque eu não lembro ainda o número certo. A Anvisa precisa entender a abrangência do que ela vai fazer e como ela vai fazer. Então, tendo em vista que na lei 8.666, que é a lei das licitações, ela tem essa possibilidade de suspender o contrato por um prazo de até 120 dias, então ela está usando isso para poder tentar rediscutir aí, discutir tecnicamente como é que pode ser a implementação da arrastabilidade do SNCM. Como, de fato, isso pode ser? Não sei, a gente sabe que uma questão importante é que o número serial se tornou opcional, mas existem outras coisas ainda a serem respondidas, por exemplo, o resto da cadeia vai entrar da mesma forma que a indústria. Se eu colocar o número serial, eu preciso rastrear? Se eu fizer sem o serial, eu não preciso rastrear? A gente vai ter que mandar as informações de quantidade assim como nós mandaríamos a informação serializada? Sim ou não? A gente vai ter provavelmente uma alteração no modelo de dados para receber a informação de quantidade? Então, são essas perguntas aí que, naturalmente, a Anvisa precisa de algum tempo para responder e, com isso, ela vai usar esse prazo de 120 dias para pensar melhor na regulamentação. O que isso gera de impacto na prática? A gente tem muitos projetos em implantação, mas, graças a Deus, o ambiente de homologação está no ar, o de produção não, mas o de homologação está no ar, para que as empresas continuem testando. Existe algum risco disso não ir para frente? Eu acho que não, até porque a lei é clara. Ou seja, se você pegar o artigo 1º da Lei nº 11.903, agora ainda editada pela 14.338, é claro que a Anvisa tem que estabelecer o mecanismo de controle de medicamento. Com serial ou sem serial, mas a Anvisa precisa estabelecer o mecanismo de controle. essa parte da lei não foi revogada. Então, com isso, a gente tem que aguardar mais algumas semanas para poder entender adequadamente qual vai ser a abrangência disso. Muitas empresas fizeram a implantação já. Se vocês olharem lá no nosso site, no meu blog, rastabilidade.com, vocês vão ver lá uma informação de que as empresas que já começaram a rastabilidade, elas representam 46% do mercado em volume de unidades. Ou seja, é muita coisa. Então, por esse motivo que, de fato, a gente espera que a Anvisa leve em consideração de que o mercado já caminhou bastante nesse sentido de fazer a implementação. Até teve um e-mail enviado pelo Sindus Pharma nessa semana que, olha só, vou ler o texto para vocês. Olha aqui um comunicado do Sindus Pharma. Eu vou colocar na tela, para ficar mais fácil. A Anvisa pede suspensão do contrato referente ao desenvolvimento do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Então, aqui está dizendo, da Lei nº 1903 e tudo mais. E tem uma parte aqui, aqui, assim, em face dessas inovações trazidas pelo Poder Legislativo, impõe-se a agência necessidade de revisar a estratégia a ser adotada para o monitoramento da cadeia de medicamentos no Brasil com vista ao atendimento dos normativos legais. Então, exatamente esse tempo que a Anvisa vai ter e a gente tem que esperar. A Anvisa sabe que muita coisa já andou e que ela tem que cuidar também das empresas que já fizeram, já investiram muito dinheiro nisso, até porque esse assunto é bastante sério. Ainda tem roubo de carga, tem falsificação e é do interesse da Anvisa que isso tudo funcione adequadamente. Então, é isso. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e um abração e até a próxima. Tchau, tchau.